E hoje, quinta-feira, é dia de você ficar por dentro das oportunidades de emprego e concursos no quadro Temos Vagas. E Júlia Borges já está aqui com a gente, ela que vai trazer essas oportunidades, as novidades de emprego e concurso desta semana no nosso quadro, né Júlia? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Geandra, bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Geandra, já pensou começar o mês de agosto empregado? Olha aí. Mudando aí a realidade financeira da sua casa, conseguindo aí a sua independência, é por isso que nós estamos aqui para te ajudar. Vamos trazer várias vagas de emprego, vamos trazer também concursos aqui no nosso estado do Piauí, para você não precisar ter que ir para outro estado em busca de emprego, em busca de uma oportunidade. E também sobre uma novidade, Geandra, um órgão público que ajuda pessoas e empresas a encontrarem seus funcionários e encontrarem também empregos. Tudo isso a gente vai te mostrar aqui agora e vamos começar pelas vagas de emprego. Bora lá, Júlia, para a primeira oportunidade de hoje. E a gente começa destacando essas vagas em uma lavanderia aqui em Picos, cargos de gerente de loja, costureira e passadeira lavadeira. Os requisitos não foram informados, mas você pode estar conseguindo todas essas informações pessoalmente no endereço que fica na rua Coronel Antônio Rodrigues, número 172, no bairro São Sebastião. Vagas também para o cargo de vendedor externo, requisitos é ter o ensino médio completo, possuir transporte próprio e habilitação na categoria A. Mais informações você consegue no telefone DDD 899-9473-1560, ou indo também pessoalmente no endereço Avenida Deputado Raimundo Saurtiga, número 1158. Mais vagas também em um laboratório de análises clínicas para o cargo de técnico de análises clínicas. E os requisitos é residir aqui em Picos e ter experiência de no mínimo seis meses no cargo. E ter também habilidades como boa comunicação e proatividade. Benefícios aí são auxílio saúde, vale refeição e também acompanhamento psicológico. Ficou interessado? Você pode estar enviando seu currículo no e-mail comercial.arrobalabanalise.com.br Vagas também é uma loja de roupas masculinas para o cargo de vendedor. E os requisitos é residir aqui em Picos, ter experiência com vendas e também conhecimentos com redes sociais. E habilidades como pontualidade e responsabilidade. O currículo você pode estar enviando no e-mail lojatrizone.arroba.hotmail.com. Tem também vaga para cozinheiro em um restaurante especializado em massas. E os requisitos é ter experiência na área e também disponibilidade de horário. E habilidades como proatividade, organização e trabalho em equipe. Os currículos você pode estar enviando no número DDD 899-9903-5404. Vaga também é uma casa de família para o cargo de babá. Essa casa fica aqui em Picos, no bairro São José. O horário de trabalho é de 7 às 6 horas da tarde. E mais informações você consegue no telefone DDD 899-811-7520. Tem também, Jean André, esse processo seletivo no SESTE-SENAT para o cargo de jovem aprendiz. E os requisitos é que a pessoa seja aprovada na avaliação de conhecimentos gerais. Seja também aprovada na avaliação documental. E também aprovada na entrevista final. Essa bolsa é no valor de R$ 620. E os benefícios é o vale transporte, alimentação e também plano de saúde. Ficou interessado? Mais informações você consegue no DDD 899-3415-0777. E vamos falar de concurso público, Jean André. Santa Filomena, que fica no sul do estado do Piauí, a mais ou menos uns 800 quilômetros aqui de Picos, ali pertinho de Bom Jesus, lançou um concurso com várias vagas, tanto para a área da saúde, a área da educação, vagas que exigem ensino médio, ensino fundamental, um técnico. Vamos conferir esse concurso, Jean André. Bora lá, Júlia. E a gente começa falando das vagas que exigem que o candidato tenha ensino fundamental. São cinco vagas para auxiliar de serviços gerais, duas vagas para vigia, uma vaga para motorista e também uma vaga para operador de máquinas pesadas. Vagas que exigem nível médio. São três vagas para guarda municipal, três vagas para agente administrativo, uma para fiscal de urbanismo e uma para fiscal sanitário e ambiental. Vamos falar agora da área da saúde. Quatro vagas para técnico em enfermagem, uma vaga para técnico em saúde bucal, três para agente comunitário de saúde e uma vaga para agente de combate às endemias. Que exigem um nível superior, uma vaga para advogado, uma para engenheiro civil, uma para engenheiro agrônomo e três para fiscal. Ainda na área da saúde também tem duas vagas para médico, uma para enfermeiro, uma para psicólogo e também uma vaga para farmacêutico. E na área da educação são duas vagas para professor de língua portuguesa, uma vaga para professor de matemática, uma para espanhol, uma para inglês e dez vagas para cargos polivalentes. A remuneração fica em um salário a 10 mil reais. As inscrições vão até o dia 7 de agosto, que é na próxima segunda-feira. Então, você que ficou interessado, não perde tempo, faz logo a sua inscrição. E essa taxa, ela varia de 60 a 90 reais, dependendo do cargo que você pretende concorrer. Mais informações você consegue no próprio site do município, www.santafilomena.pi.gov.br Geandra, você já ouviu falar no CINE? Pois é, o CINE é o serviço, que oferta empregos. Inclusive, a gente vai falar da importância, né, Júlia, sobre o CINE aqui em Picos e explica bem os serviços que são ofertados por esse serviço. Isso, Geandra. Muita gente não conhece, mas o CINE é o Serviço Nacional de Emprego que ajuda trabalhadores e também empresas a conseguirem se encontrarem. As empresas informam o que estão necessitando, qual profissional que elas precisam e os profissionais deixam lá os seus currículos e o CINE fica analisando qual profissional se encaixa melhor naquela vaga. Aqui em Picos possui um CINE que funciona no shopping, que fica no bairro Belo Norte e ontem a gente conversou com a coordenadora do CINE, a Júlia Pires, que falou um pouco dos serviços que são ofertados lá no local e a gente vai conferir agora. A gente faz intermediação de currículo, recebendo o currículo e passando para as empresas que têm interesse. É preciso trazer o currículo no impresso. Todas as informações, todas as informações de cursos que você tem, documentos. A gente precisa cadastrar o currículo para estar fazendo a entrega a essas empresas quando elas vêm nos procurar. E também a gente faz a entrada do seguro-desemprego. Quando a pessoa é demitida, ela recebe toda uma questão de requerimento, de documentos sobre a demissão, certo? Com esses requerimentos, vocês podem vir até a gente para poder dar a entrada no seguro-desemprego. É importante frisar que hoje em dia é importante baixar a carteira digital, porque muita gente não sabe, mas a gente precisa estar com a carteira digital hoje em dia no celular para ter acesso às nossas informações, já estar dando a entrada no seguro-desemprego, que hoje em dia a gente pode até fazer por casa mesmo. O empresário pode estar mandando algum representante aqui no Cine e a gente intermedia esses currículos para a empresa. E, Júlia, eles ficam sempre também atualizando, né? No caso, o cadastro das pessoas que são interessadas em adquirir uma vaga de emprego e também dessas empresas que precisam desse funcionário, né? Sempre fazendo essa atualização, só que aqui, Giandra, a procura ainda é muito baixa. Inclusive, a coordenadora falou um pouco sobre esse assunto e a gente vai conferir a fala dela mais uma vez. Boa parte do quadro de currículos que a gente tem é antigo. Agora está na procura porque a gente vai ter umas entrevistas, certo? Mas, geralmente, as pessoas não vêm deixar tanto currículo. Não precisa de agendamento. Aqui a gente tem na recepção a entrega de senhas é por senha. Sim, ela tem de toda a macro região que precisa vir até a gente. A gente tem aqui, tem Valença. Mas, geralmente, o pessoal aqui nas áreas mais próximas previrem via Picos. Até porque a gente sabe que, hoje em dia, o quadro de desemprego está bem grande, né? Olha aí, Júlia. E ela falou também para você, né? Quais as vagas que estão disponíveis neste momento lá no Cine? Falou quais são essas vagas e a gente vai conferir agora. Você que não sabia da existência do Cine, olha só as vagas disponíveis. Gerente de loja, vendedores, operador de caixa, auxiliar de crédito, auxiliar de serviços gerais, estoquista e expedidor. E os currículos é só você se dirigir ao Cine de Picos, que fica no Piauí Shopping, no bairro Belo Norte. Você também pode conseguir mais informações indo lá, pessoalmente, né? Eles funcionam de sete e meia às uma hora da tarde. Tem também esse outro horário de funcionamento. O local é no Ciac, aqui em Picos, como já disse, no Piauí Shopping. E não precisa de agendamento. Como a coordenadora falou, essa distribuição acontece por senhas. O telefone também, os meninos vão colocar o telefone aqui na sua tela, para você estar conseguindo mais informações sobre esse serviço excelente que o Cine disponibiliza aqui em Picos e também na região de Valência e em todo o Piauí, Giandra. Ok, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos que a Júlia trouxe, não só dessas oportunidades de emprego em Picos e região, como também trazendo os detalhes sobre o funcionamento do Cine aqui na nossa cidade. O telefone do Cine, inclusive, está aqui na tela. O contato é o ddd86995564678, que também é o WhatsApp, né, Júlia? Então, as pessoas interessadas podem estar enviando o currículo também para esse número. É isso mesmo, Giandra. Essas são as informações do nosso Temos Vaga desta quinta-feira. Próxima semana eu volto com muito mais novidades. E a gente já está aguardando, Júlia. Muito obrigada, viu, pela sua participação.